Segundo uma pesquisa do IBGE de 2018, o desemprego tem atingido principalmente os jovens. Um dos motivos do resultado está na falta de experiência deste grupo de candidatos. Para dar maior oportunidade e conhecimento prático aos universitários, o Unaspe Campus Ortolândia lançou nesta semana o Programa Profissional do Futuro, que pretende inserir o estudante no mercado de trabalho de forma assistida. No Brasil, o desemprego atinge 28,8% dos jovens entre 14 a 24 anos. Ou seja, quase um terço dos jovens não estão conseguindo uma oportunidade de emprego no mercado de trabalho. Preocupado com este cenário, o Unaspe Ortolândia lançou o Programa Profissional do Futuro, projeto que pretende gerar oportunidades de estágio em empresas parceiras. Muito longe de ser um estágio comum, neste caso, os alunos selecionados terão treinamento e acompanhamento de professores da área, a fim de estarem capacitados para o mercado de trabalho, unindo de forma efetiva teoria e prática. Para os alunos do campus, o Programa Profissional do Futuro é uma iniciativa relevante para suas carreiras. Achei o projeto muito interessante, diferenciado, e eu gostei de perceber a preocupação da faculdade com o nosso crescimento profissional. Quando você vai largar um currículo em uma empresa, a maioria das empresas busca pessoas que já tenham experiência. Então, isso dificulta a vida de muita gente, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de já estagiar, conseguir uma oportunidade de trabalho ainda no início do curso ou até no decorrer do curso. Como você acha que o estágio na sua própria área de estudos vai facilitar a sua vida profissional? Primeiro que desde o início do curso eu já posso unir a teoria com a prática. E depois que eu posso levar para a vida experiências que eu aprendi aqui. Nós do Unaspe Hortolândia criamos o Programa Profissional do Futuro, a fim de possibilitar ao estudante universitário mais chances de estágio, mais chances de emprego e também colocá-lo numa espécie de incubadora, com psicologia organizacional disponível e serviço de coaching. Durante o lançamento, alguns profissionais e ex-alunos do Unaspe Hortolândia relataram sua experiência de crescimento profissional. E na ocasião, foram apresentados alguns estudantes que já estão selecionados. Atualmente, já são mais de 50 alunos que participam do Programa Profissional do Futuro, entre eles o estudante Nathanael Dias. Bom, eu vim do Rio Grande do Sul, de Itacoara, e eu tinha o objetivo de fazer uma faculdade aqui em São Paulo. Aí eu vim para o Unaspe Hortolândia e comecei fazendo administração. Na faculdade eu tinha algumas matérias que eram relacionadas à contabilidade e eu decidi buscar alguma vaga nessa área. A própria faculdade daqui do Unaspe Hortolândia me indicou para trabalhar aqui no IETEC. Eles estavam precisando de alguém para trabalhar na contabilidade e desenvolver um novo contador. Das experiências, dos aprendizados que eu tive na faculdade, hoje eu consigo utilizar bastante no meu dia a dia. Eu nunca tinha imaginado que eu trabalharia numa instituição adventista, mas foi muito importante, até muito importante para mim, está sendo muito bom, e eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. Sofrer com ansiedade e depressão está cada vez mais comum, infelizmente, e no Brasil quase 14 milhões de pessoas têm esses distúrbios. O resultado disso é um número assustador de pacientes na fila de espera do SUS para tratamento. A Igreja Adventista Central de Curitiba desenvolveu um projeto social que atende boa parte dessa demanda e procura minimizar a dor daqueles que precisam de ajuda imediata. Ansiedade e depressão, doenças da modernidade. De acordo com estudos, o Brasil é um dos campeões no consumo de antidepressivos. O CAPES é a sigla utilizada para o Centro de Atenção Psicossocial, um órgão público que oferece atendimento ao tratamento da saúde mental. Aqui também são tratadas pessoas relacionadas ao uso abusivo de drogas e álcool. Em um local como esse, o número de pacientes só aumenta. Quando o assunto é depressão, só o poder público não dá conta da demanda. Mas um projeto de aconselhamento em Curitiba oferece ajuda de graça e tem feito a diferença na vida de muita gente. Há duas semanas atrás, eu recebi uma moça que havia cortado os seus pulsos. Ainda estava toda machucada, ainda sangrava e veio em desespero buscar uma palavra amiga. Numa sala como esta, no anexo da Igreja Adventista Central, muitas pessoas recebem ajuda. Aqui é desenvolvido um trabalho que alcança vidas com as mais diferentes histórias. Eu passei por muitos momentos difíceis e o fundo do poço foi quando eu fui mãe solteira e aí eu passei a me prostituir. E eu tinha aquele choro incontido. E as pessoas acho que nunca desconfiaram disso, que as minhas noites eram noites de lágrimas, de desespero. Voluntários que ajudam a desviar o olhar da tristeza e enxergar melhor o lado bom da vida, por mais simples que seja. Eu vi que com esse projeto eu tinha a possibilidade de me tornar uma pessoa melhor. Ela estava me mostrando um rumo e que dependia mais de mim trilhar esse caminho, que eu tinha escolhas a fazer. A partir deste trabalho, foi desenvolvido o projeto Motivados pela Palavra, uma forma de ajuda online para milhares de outras pessoas. Que em grande massa as pessoas aprendam como estar motivadas, porque pessoas desmotivadas não vão para a batalha, pessoas desmotivadas desistem de viver, pessoas que não têm um foco, não têm uma razão para acordar de manhã, como é que elas saem do quarto? Então a gente está injetando nas pessoas, com esse programa, uma motivação que não é barata, que não acaba, que não depende de circunstâncias, entende? Nem de pessoas. Uma ajuda a mais para aqueles que não têm condições de pagar um tratamento, mas acima de tudo, um alento para quem perdeu as esperanças. Olha, infelizmente o suicídio é um assunto que tem batido a porta de muitas famílias nos últimos tempos, né, Leite? É, mas existe alguma coisa que possamos fazer? As pessoas que estão prestes a tirar a própria vida mostram alguns sinais? É o que a gente confere agora na reportagem de Maíra Marques. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio ao redor do mundo. No entanto, a Organização das Nações Unidas estima que nove em cada dez casos poderiam ser evitados, se os sinais de pedido de ajuda fossem identificados em tempo e essas pessoas recebessem o encaminhamento adequado para tratar seus problemas emocionais. Um dos sinais que alguém comunica quando está pensando no suicídio é a frustração, como relata esta mãe que pediu para não ser identificada. Na infância de uma de suas filhas, ela a educou de uma forma, porém, na adolescência, a filha decidiu seguir outra direção na vida. Eduquei ela nos caminhos certinhos, tudo bonitinho, aí com 11 anos ela já começa a querer namorar, mudou o pensamento dela todo, ela não me obedecia mais. E ali foi um grande trauma para mim. Você cria uma coisa na sua cabeça, né, aí você tem uma grande decepção, aí você começa a sofrer. E isso tudo, assim, me levou, assim, ao fundo do poço. Esse acontecimento acarretou outros transtornos emocionais a esta mãe. Fiquei agressiva, muito chorosa, tristeza profunda. Eu não queria mais viver, né, aí comecei a ter pensamentos suicidas. Quando começou a pensar nisto, esta mãe decidiu, por ela mesma, pedir ajuda. Aí, a partir dali, eu fui buscar ajuda médica, né, Aí eu já fui no psiquiatra, comecei a tomar remédios, né, controlados. Procurei psicólogo, não tinha dinheiro para pagar psicólogo. Aí eu ia nas escolas que têm psicologia, comecei tratamento com a psicóloga. Infelizmente, nem todos têm uma chance de recomeço. Como mencionado no início desta reportagem, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, Mas os sinais não são identificados em tempo. A pessoa que pensa em tirar a própria vida Dá algum tipo de sinal como forma de pedir ajuda. É o que alerta a psicóloga e mestre em saúde, Raquel do Amaral Rangel. Elas falam, deixam cartas para a família, Escrevem algum tipo de despedida em rede social, Começam a falar da sua falta de vontade em viver, né, com algum familiar Ou com alguém que eles estão tratando. A psicóloga ainda diz que o encaminhamento adequado para tratar os problemas emocionais É a terapia com o psicólogo e tratamento medicamentoso com o psiquiatra. Porque o medicamento, ele vai controlar seus sintomas. Aparentemente, você está bem. Só que o que aconteceu para te fazer ficar doente, O que te levou a ficar doente, não está sendo tratado. Então o tratamento precisa ser duplo. Terapia e medicação. Raquel pontua também que há algo que nós podemos fazer Para evitar que pessoas próximas a nós cometam suicídio. O paciente, ele muda. Ele muda a rotina dele. Aquelas atividades que ele fazia diariamente com muito prazer, Passa a não fazer. E a família precisa observar isso, porque são coisas pequenas. São comportamentos pequenos, mas que vão fazendo diferença. E quando a família fica ligada nisso, E logo, imediatamente já busca ajuda, A solução vem muito mais rápido. Para também ajudar a evitar essas mortes, Existem no Brasil recursos de apoio emocional E de prevenção do suicídio, Como o Centro de Valorização da Vida, Que atende gratuitamente todas as pessoas que querem E precisam conversar a respeito. Basta ligar para o número 188 A qualquer hora do dia ou da noite, E o atendimento será feito sob total sigilo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Também se mobiliza pela proteção da vida. Desde 2002, a campanha Quebrando o Silêncio promove o debate E ações de apoio e conscientização nesse sentido. Cada ano trabalhamos com um tema diferenciado. E esse ano, especificamente, estamos trabalhando a questão do suicídio. Os índices estão mostrando que realmente precisamos haver espaço Para as famílias conversarem sobre esse tema. Ouvir mais os seus filhos, adolescentes, os jovens. E a proposta desse ano é nos unir Para ajudar a oferecer o ombro, o braço, as mãos Para aqueles que estão sofrendo. E eu creio que juntos nós podemos salvar muitas vidas. E neste sábado, dia 25 de agosto, acontece o projeto Quebrando o Silêncio. Em todo o Brasil, as igrejas adventistas vão abrir espaço Para o debate sobre o suicídio, com palestras, passeatas, Feiras com atendimento psicológico, entre outras atividades. Para saber mais e ter acesso aos materiais da campanha, Acesse quebrandoosilencio.org E na semana que vem, o programa vai mostrar a atuação da igreja no Brasil. E o Revista terminou, é isso mesmo? Acabou, Suzaninha. Chegamos ao fim, foi tão rápido, mas foi muito bom ter a sua companhia aqui. Você já sabe, pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br Jornalismo, para rever as reportagens. E também tem as redes sociais, né? É isso mesmo, estamos nas redes sociais, participe com a gente, arroba ntjornalismo no Instagram e facebook.com.br ntjornalismo. E ainda tem os nossos sites parceiros da comunicação, noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e ainda tem o news.adventist.org. Foi muito bom poder compartilhar as boas notícias, a gente se vê na semana que vem. A gente se vê também, né, Leite? Também. Um ótimo final de semana para você, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti